Olha só gente, em operação, armas e munições são apreendidas na cidade de Parnaíba. Os militares faziam busca nesses locais quando avistaram três suspeitos que empreenderam fuga pela mata. No acompanhamento tático foram encontrados e contabilizados as seguintes apreensões. Uma espingarda calibre 12 com 65 cartuchos intactos, 61 munições intactas de pistola .40, 47 munições intactas de pistola calibre .45, dois carregadores, carabina .40 e além de três celulares e várias vestimentas e uma balaclava. Todo o material foi apresentado na central de flagrantes. Gente, essa ação aí parte daquela seguinte ação de que o policiamento da cidade de Parnaíba recebeu reforço para ver a questão do combate às facções criminosas. Algumas dessas apreensões aconteceram aí, na verdade, não foi nem na cidade de Parnaíba, foi na Ilha Grande de Santo Isabel, que é um povoado que cresceu muito e foi desmembrado da cidade de Parnaíba. Ali para quem vai para o delta do Parnaíba, passando ali pelo Morro da Santa Nossa Senhora dos Pobres. E aí você vê as imagens. E partiu também da seguinte investigação. No final de semana, oito homens roubaram aí um posto de combustíveis na ilha de Santo Isabel. E já foi preso um, né, e a polícia vai buscar os outros. E a cada dia que passa, esses grupos faccionados crescem mais aí nessa região litorânea. Parnaíba, Luiz Corrêa, Santa, Ilha Grande de Santo Isabel. E não está fácil não, viu? A polícia tem se desdobrado aí para poder levar, fazer com que a paz volte a reinar naquela região. Não, principalmente na Ilha Grande de Santo Isabel, gente, que era um povoado, um lugar bacana, um lugar bom. E até lá na Ilha Grande de Santo Isabel, os moradores têm medo hoje de sentar na porta, o que não era assim. Passei minha infância ali na Ilha Grande de Santo Isabel, viajando para lá com o padre Nderudete, com a dona Rosa, com o Nderudete Filho, com a Rosa Carme. Um lugar onde a gente dormia com as portas lá abertas, mas hoje, infelizmente, esse é o reflexo.